Amor 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 Sai na sua, deixa dormir Sai Minha perna não faz Sai Não, não, sai Eu vou te dar uma posição boa Não sai, eu quero a posição não Não, deixa dormir Sério, a posição do touro Vai mãe, sério, vai Não sai Vai, eu vou fazer uma massagem primeiro, vai Não, não, você nunca faz massagem minha, pai Você nunca faz, sai Vai sério, vem cá, fico de coxa Minha perna, você tá levando a rejeição Tá dormindo É sério, vai É a posição do touro doido Sério, amor Vai dançada, vai É sério Sai Tô achando graça Sai Olha a minha perna Ai Minha perna Minha perna Minha perna Tá com cheiro da minha, namorada Sai Não, não, não Vai Ai Sai 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 Fala! Calma! Eu tô brincando! Saia! 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 Eu tô brincando! Eu tô brincando amor! Saia daqui!